Música Carrieta da vitória da coligação Caxias pra frente Chegando na Praça Dante Vem fazer essa vitória com a gente Pepe e o Libardi estão chegando aí Enquanto isso nós temos o Pepinho Aí Pepinho, vamos ganhar a seleção Pepinho Carrieta tá chegando, a gente já já vai falar com o Pepe, vai falar com o Libardi Mas o clima é esse, é muita gente Vamos ganhar a seleção não vamos Tu tá pelo centro de Caxias ao próximo, vem pra praça É isso aí Domingo que vem tem eleição A saída pra Caxias é Pepi Prefeito A saída pra Caxias é Pepi Prefeito Vamos falar com o Pepe Vamos falar com o Pepe E aí Libardi, baita carreada da coligação Caxias pra frente Sentimento muito bom, sentimento de vitória Muito obrigado a todo mundo que participou E você que ficou em casa, tá nas redes, compartilha a nossa carrieta Vamos lá pessoal, no dia 29 e 13, Pepi Vargas Prefeito E aí Pepi, ânimo de domingo? Felíssima carrieta, com muita participação das pessoas, grande apoio pelos bairros que passamos É reta final da campanha, nós temos que dizer para as pessoas que Caxias tem que andar pra frente Nos últimos 16 anos, os nossos adversários governaram durante 13 anos e deixaram essa Caxias numa situação muito ruim na área da saúde O governo atual deles, se quer medicamentos básicos, garante a nossa população Então agora é reta final pessoal, vamos conquistar um voto a mais Vamos participar das mobilizações ao longo da semana E vamos confirmar, no domingo que vem, 13, Caxias pra frente É isso aí gente, nós vamos ficar aqui, curtindo esse buzinaço lindo Essa é a nossa vibe Ei, vamos dividir os votos ali, ali ó Tá ali, Pepi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É isso aí gente, reta final, última semana Ainda dá tempo de pedir o voto pro teu vizinho e pra tua vizinha Mandar as nossas propostas Mandar nosso número de WhatsApp pra eles receberem O nosso plano de governo, as ideias do Pepe Porque nós sabemos que Caxias só vai conseguir pra frente com o Pepe prefeito Então é isso, a carreta tá chegando ao Praça Dente Se tu tá aqui perto, vem pra praça Vem fazer essa festa com a gente Que a gente tem certeza Que no domingo que vem É Pepe prefeito Não tem outra escolha pra Caxias do Sul É Pepe É Pepe, vamos com ela de lá É Pepe É Pepe É Pepe É isso aí Vamos curtir o ponto do nosso jingle Que a carreta tá linda, tá grande De novo, tá chegando na praça Então vem pra praça enquanto vocês curtem o jingle Compartilha essa live com os teus amigos O povo da taiva, saúde, segurança O Pepe é o voto da esperança Tá na hora de acertar O Pepe Paz É um cara diferente Ele é do povo, ele é da gente Sempre soube governar Depois de tanto arrastar Agora é hora de acertar Vossa, Pepe e o pai Você pode confiar Igual de Pedro, é você, quando melhorar as minhas, o mundo vai participar. Igual de Pedro, é você, quando melhorar as minhas, o mundo vai participar. O Pepe ganhou o primeiro turno com mais de 30% dos votos, agora, domingo que vem, a gente vai confirmar a vitória, eleger o Pepe prefeito de Caxias, para que Caxias vire uma cidade moderna, Caxias volte a ter desenvolvimento econômico, Caxias saia da crise, e é só com o Pepe que isso vai acontecer. Então, domingo, é 13, confirma, eleger o Pepe, eleger o Libardi, para que a gente consiga construir uma Caxias moderna, democrática, e com muita, muita participação, e que saia da crise. Nada melhor do que um prefeito que teve 92% de aprovação, para tirar a nossa cidade da crise. Então, fala com o teu vizinho, fala com o teu amigo, com a tua amiga, vamos garantir mais um voto para o Pepe, e domingo, vamos garantir essa vitória de uma Caxias, que precisa melhorar, porque o seu povo precisa de um prefeito que cuide da cidade, e que cuide com a população. Tem muito carro para chegar ainda, é a carriata da coligação Caxias para frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O meu voto está no mesmo Tá na hora de acertar O Bebibá É um cara diferente Ele é do povo Ele é da gente Sempre sobe no verão Eu vou te dando amor Agora é hora de acertar Tu que está perto da praça à noite Ainda dá tempo de chegar Vem pra praça Construir essa festa com a gente Vem pra praça Vamos organizar essa vitória Na semana que vem Uma vitória que Caxias precisa Uma vitória que a população Está esperando Pra reorganizar essa cidade Então vamos de Pepe e de Libarde Domingo de 29 a 13 A gente vai encerrando a live Mas eu vou lembrar vocês Manda os conteúdos Das nossas redes Arroba siga Pepe Vargas Manda o nosso número de whats lá O 99653313 Pros teus amigos Essa semana Converse sobre como foi O governo do Pepe E garante mais um voto pro Pepe Que domingo nós vamos Ganhar essa eleição E a partir do ano que vem Nós vamos começar a construir uma Caxias diferente Compartilha essa live Vem pra praça E durante a semana Nos acompanha nas redes Que tem muito material Tem muita proposta O Pepe é o candidato que não precisa agredir É o candidato que debate a cidade É o candidato que tem proposta Então mostre os seus contatos Que ainda não viram Compartilha nossos conteúdos Nos ajude a ganhar essa eleição Que o governo vai ser com a população E agora é a hora de todos nós Trabalharmos pra eleger o Pepe Então nós vamos ficando por aqui Talvez daqui a pouco a gente volte Aqui da praça Senão vai ter muito material Nas nossas redes Fiquem ligados Que nós vamos construir essa vitória no domingo Tchau Tchau